Articulada politicamente pelo prefeito de Salvador, ACM Neto, foram lançadas nesta segunda-feira as pré-candidaturas da chapa de oposição ao governo da Bahia. A aliança é liderada por Paulo Souto, do DEM, candidato ao governo, Jossi Góes, do PSDB, como vice-governador, e Gedel Vieira Lima, do PMDB, como candidato ao Senado. Para o presidente nacional do PSDB, Aécio Neves, a composição entre os partidos de oposição e os descontentes da base aliada ao governo federal na Bahia, pode inspirar outros estados brasileiros. Hoje, não se trata de uma aliança política apenas, onde partidos dividem espaço, onde interesses individuais legítimos são, de alguma forma, atendidos. Não, o que vocês constroem na Bahia, e por isso a importância, e é bom que vocês saibam, porque aquilo que aqui ocorre ecoa já por todo o Brasil, é o exemplo do que nós precisamos ver acontecendo em cada uma das outras regiões. Chego mais uma vez à Bahia de todos os credos, à Bahia de todos os santos, chego à Bahia, matriz da consciência nacional, para comemorar a mais competente e bem-sucedida aliança política, já feita em todos os estados brasileiros, para as eleições de 2014. Vocês estão aqui, da história destas terras, dizendo a todos os brasileiros, já deu desse desgoverno do PT, ninguém aguenta mais, tanto descompromisso com a ética, com a seriedade e com o dinheiro público.